Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, estou chegando com vocês num vídeo especial aqui no canal do MJG. Hoje o programa todo é dedicado a Fiat, fábrica italiana automóvel de Torino, membro honorário do grupo FCA, cabeça do grupo FCA, afinal de contas acabou tirando proveito da crise que se abateu sobre o mercado americano e consequentemente a Fiat teve condições de absorver marcas importantes americanas, a Jeep, a Chrysler, marcas tradicionais do consumidor americano, a Fiat conseguiu incorporar essas marcas ao seu portfólio e nós tivemos aí na semana passada o lançamento do Cronos, sedã compacto da Fiat, que curiosamente ele chega com uma estratégia, vamos tirar isso daqui, ele chega numa estratégia de preço que o faz ficar meio que alheio ao Volkswagen Virtus, que teoricamente seria o seu principal adversário, mas a Fiat sinaliza que o Cronos vai brigar no andar de baixo? Essa medida de brigar no andar de baixo traz duas consequências, né? Primeiro que se o Cronos vender bastante, vender mais do que o Virtus, sempre haverá por parte dos defensores da lógica da Volkswagen, vai haver sempre aquele raciocínio de que o Virtus é um equipamento muito superior, de uma categoria superior e consequentemente não pode ser comparado. Se o Virtus vender menos do que o Cronos, o fanático pela Volkswagen vai dizer isso. E se o Cronos vender, mesmo sendo mais barato, vender menos do que o Virtus, o fanático pela Fiat vai muitas vezes dizer que se trata de uma categoria diferente, que o mercado não está absorvendo sedãs compactos. Eu até separei para a gente debater aqui nesse vídeo esta imagem aí da teoria da evolução da humanidade. Aí o camarada está dizendo ali, vamos voltar que deu merda, né? Porque realmente o fã de marca, seja lá qual marca for, é uma coisa lamentável, né? Então a rivalidade entre Fiat e Volkswagen, dentro de um contexto de empresários, de executivos, de autos diretores, de pessoas que têm uma participação ativa nessa ou naquela marca, você vai sempre compreender. As pessoas têm um benefício muito grande com isso, têm nessa vantagem que a montadora que defendem conquistar perante a rival, as pessoas vão tirar algum tipo de proveito. Mas o idiota útil é aquele que ele fica brigando por marcas de carro, sem ganhar absolutamente nada por isso, ele não ganha sequer um protetor de cárter quando ele vai comprar um automóvel e fica aí dedicando tempo e energia de vida a ficar defendendo uma marca e atacando outra marca, esquecendo todo o paralelo com a realidade. Vocês sabem que eu tenho uma opinião formada muito clara sobre o fã de marca, a gente já teve a oportunidade de debater isso aqui muitas vezes. Então, o Cronos, ele vem para o Brasil, essas são as versões, 1.3 manual, 54 mil reais, 1.3 manual drive, 55 mil 990 reais, o Cronos 1.3 com o câmbio automatizado, 61 mil reais, o Precision manual 63 mil e o Precision automático, o único automático de fato, 69 mil 990, para bater naquele teto que a gente fala para o consumidor PCD, aquele meu guia para o consumidor PCD, nós temos alguns carros chegando aí no mercado e que vão ser incluídos nisso daí. Quando o IARES de fato vier para o mercado brasileiro, a gente cria uma nova versão do guia, incluindo aí Cronos, a EcoSport, que finalmente foi incluída de volta, o próprio IARES, a gente volta a falar sobre isso. Então, aqui os conteúdos das versões, partindo da 1.3 manual, e você já logo percebe que dentro do cenário onde a Fiat quer rivalizar com o Chevrolet Prisma, com o Hyundai HB20S, você tem aí os conteúdos das versões, a 1.3 que não tem nenhum sobrenome, ar, direção, vidros, dianteiros, trava, chave com telecomando, esses itens aí, esse é o carro, o Cronos, para muita gente é um carro bonito, para outros mais do mesmo, aí vai evidentemente do gosto, acho que em termos de design, a Fiat não cometeu nenhum erro com relação ao Cronos, é um carro que atende as demandas estéticas desse tipo de consumidor. Aí o Cronos Drive acrescenta aí volante com comando de som, porta USB, profileira traseira, isofix, bem que o ar-condicionado já existe, ar e direção, já existem, aí você tem a direção com a coluna regulável, esses são os componentes aí da Drive 1.3, R$ 55,990, R$ 2.000, você recebe esse conteúdo a mais. Aí você tem a GSR, que tem o câmbio automatizado, controle de tração e estabilidade, assistente de paratida em rampa, start-stop, piloto automático, luz ambiente, apoio de braço, vidros traseiros elétricos, retrovisores elétricos com repetidores, esse carro com câmbio automatizado para atindo de R$ 61.000. A bem da verdade aí é a Precision 1.8, o motor 1.8, que já foi anunciado, que sairá da gama da Fiat no máximo aí em dois anos, rodas 16, faróis com luz de posição em LED, sensor de relacionamento, volante também com regulagem de profundidade, faróis de neblina, tudo que você está vendo aí. Este é o Precision manual, partindo de R$ 63.000. E o topo de linha, que é a Precision automática, o famoso câmbio automático de seis marchas, todos esses itens aí, as borboletas, as aletas para troca de marchas, maçanetas e frios cromados, piloto automático, luz ambiente, apoio de braço, e volante em couro. Então, o posicionamento de preço do Fiat Pronos, mostra que o posicionamento de preço do Fiat Argo, desde o começo, o Argo foi lançado dia 30 de maio de 2017, no dia 31, este senhor aqui, olha o topete, este senhor fez aqui o vídeo, falando sobre o Argo, que efetivamente não teria condições de brigar com o Onix, pela liderança, principalmente pela estratégia de preço, preço salgado, do que a Fiat colocava no carro, houve quem teimasse, houve quem duvidasse, o resultado está aí. Enquanto você tem um Volkswagen Polo, brigando aí, assumindo a quarta posição do ranking nacional de vendas, e dependendo de circunstâncias que podem acontecer, tem até condição de brigar por uma terceira, com muito otimismo por uma segunda posição, o Argo é um carro que briga, você sabe que a minha classificação dos carros zero quilômetro mais vendidos, eu faço as páginas com cinco modelos por página, o Argo, depois de já aí quase dez meses, nove meses lançado, o Argo não consegue chegar sequer perto dessa nossa primeira página, o Argo é um modelo que briga entre a sétima, e a décima posição, bem abaixo do que o Polo, que foi lançado bem depois, e que assumiu a quarta posição, e que tem condição ainda, se afora de não se posicionar com câmbio automático, com melhorias, com o K, o Polo tem condição de imediato aí, de brigar pela terceira, e até porque não a segunda posição, principalmente a Hyundai, com aquele problema que a gente fala, que não é exatamente um problema, mas que a fábrica produz uma quantidade limitada de carros, tudo que é produzido é vendido, então a Volkswagen poderia, até porque não, brigar por uma vice-liderança, nesse momento o Onix ainda é inatingível. tudo coisa que a gente falava nove meses atrás, e as coisas acabaram se comprovando, então a estratégia de preço do Kronos, comprova que o preço do Argo, foi muito mal pensado, o Argo vinha, numa linha de produto, que brigavam ainda o Uno e o Palio, o Palio já acabou morrendo, o Uno, agora você tem essa sinalização, de que vai ser simplificado, para poder abrir espaço para o Argo, porque você tem o Uno, acredite se quiser, você tem hoje no mercado brasileiro, o Fiat Uno, vendido a mais de 60 mil reais, você tem o Uno vendido a 63 mil, imagina você comprar um Uno por 63 mil 430 reais, é um consumidor que precisa, que merece ser estudado, então agora, quase um ano depois, a Fiat entende, que é preciso, olha só, com uma movimentação, uma estratégia mal feita, e o que me intriga, o que me preocupa, porque qualquer grupo multinacional do automóvel, os seus diretores, os seus autos executivos, são pessoas muito bem qualificadas, do ponto de vista acadêmico, para poderem chegar a decisões estratégicas mais sensatas, como é que pode, por exemplo, um consumidor pagar 55 mil reais no Mobi, que é um produto, aliás, que não devia ter sido lançado, o Mobi, ele muito mais atrapalha do que ajuda alguma coisa dentro do portfólio da Fiat, é só você estudar algumas questões simplórias, então você pega o Fiat Uno, o que é o Fiat Uno? O Uno é um carro que está no mercado brasileiro desde 1984, foi lançado o Uno S e o Uno CS, com motor 1.0 e motor 1.3, você observa que a primeira geração do Uno, ela dura exatamente até 2013, onde houve a versão, a série especial Grax Emile, eram 2.000 unidades e, consequentemente, o fim da primeira geração. Com a gentileza aqui do site Carros na Web, que é fantástico, observa comigo aqui, 2013 termina o Uno de primeira geração, porque é um projeto muito antigo, que não compensava a colocação do ABS e do airbag. O que acontece com as vendas do Uno desde então? Despenca? A partir de 2014, claro que ainda havia um residual de Uno quadrado em 2014, mas olha o que acontece em 2015, 2016, olha o mês de janeiro, apenas 1.200 unidades vendidas, o Uno, o nome Uno é um nome de muito respeito no mercado, trata-se de um dos modelos mais bem sucedidos no mercado brasileiro, e isso é indiscutível, é um carro que faz parte, quando você pensa em automóvel e pensa no Brasil, para o bem e para o mal, o Uno é um modelo que tem que ser respeitado como parte essencial da história do carro no Brasil. Mas é um modelo que é concebido e é enxergado pelo consumidor como um modelo de baixo custo. Então não adianta você querer chegar a 63 mil reais no Uno, esse Uno de segunda geração, esse Uno com essa proposta cubo, que na época era um sucesso, não funciona para o mercado brasileiro. O carro de entrada da Fiat deveria se chamar Uno, com recursos interessantes, com uma proposta de ser um modelo durável, de ser um modelo resistente, e não aquilo que a Fiat fez, lançou o Mobi, que se tornou um modelo complicado, porque no seu segundo ano de praça ele já precisou ter uma alteração de motor, saiu o 1.0 Fire para você ter esse 1.03 cilindros, então os primeiros Fiat Mobi, eles se tornam, dentro desse contexto, verdadeiros micos, e os erros estratégicos que fizeram a Fiat não apenas perder uma liderança que ela teve por 11 anos consecutivos, como hoje estar bem atrás da Volkswagen, ser a terceira colocada, ter problema com o seu grupo de concessionários, como a gente vive dizendo aqui. Então, o que que acontece? A chegada do Cronos também impactou o Grand Siena, que é o último modelo, ao lado da estrada, o último modelo dessa família Palio que permanece no mercado brasileiro. Então, o que que acontece? A Fiat coloca o Grand Siena com preços diferenciados, versões de 1.0 e versões 1.4, mas que fica aquela curiosidade, sendo o 1.3 um motor melhor, um motor um pouco mais moderno, quem vai optar por um Grand Siena por uma diferença de preço tão pequena? Eu já vinha dizendo aqui, a manutenção do sedão mercado, o Grand Siena, não é de todo uma decisão ruim. O que me parece lamentável é mantê-lo na praça por um preço aí, encostando num produto que é lançamento, que tem um apelo totalmente diferenciado do que é o Siena. Então, você observa aqui também na história do Palio, que a partir do momento que você tem um Palio perdendo a sua primeira geração, porque é uma primeira geração que foi recebendo alterações, o Palio, da mesma maneira que o Muno, ele tem uma queda significativa nas vendas, se torna um peso morto, e agora estão sendo entregues às últimas unidades com o nome Palio. Fica sempre aquela questão, né? Será que se o Argo tivesse sido lançado, de repente, seis meses depois, com o nome de Palio, aí limpando o portfólio das versões antigas do Palio, primeira e segunda geração, não teria um sucesso maior? Essa tentativa de colocar o Argo como um hatch compacto premium, e ao mesmo tempo brigar pela liderança, porque é bom lembrar que no lançamento do Argo, ele é colocado como o carro que a Fiat apresentava para se tornar o novo líder em vendas no mercado nacional. Na reportagem do AutoSport, do G1, dia 30 de maio de 2017, você vê aqui claramente, na reportagem, o comentário de que a Fiat afirma que o objetivo do Argo é desbancar o Onix e o HB20 e ser a líder de vendas, e a marca também esperando recuperar a liderança do mercado perdida para a Chevrolet em 2016. Hoje, a Fiat tem uma diferença enorme para a Volkswagen, que é a segunda colocada, o Argo não mostra a força capaz de brigar sequer pelo top 5, e a situação é muito diferente daquilo que a Fiat previa. Então, o correto teria sido ter um Uno altamente competitivo dentro desse modelo, com esse design cúbico, repito, dentro das circunstâncias, mas se adequando à concorrência, tendo um Argo que talvez o nome Palio, tirando-se do mercado as versões antigas, as gerações antigas, inclusive essa segunda geração, que não deu certo, do ponto de vista mercadológico, a Fiat poderia hoje ter uma situação muito diferente da que vem tendo. O Cronos, esse já vem com uma proposta mais sensata, mais pé no chão, diferente desse ufanismo de nove meses atrás, onde se falava de liderança, que hoje é algo inviável para a montadora de origem italiana. Então, o Cronos pode representar o início de uma nova etapa, desde que já venha também o motor 1.3 sobrealimentado, que é uma demanda hoje do mercado brasileiro, os motores turbo, que vem um uno enquadrado da maneira como deve ser, e aí fica a dúvida, o que que vai ser feito do MOB dentro desse contexto? Provavelmente, deixá-lo como modelo de entrada nas versões mais básicas para que possa ainda resistir, para que não seja. O que é bom lembrar, colocar o Cronos numa categoria abaixo da cidade de sedã médio é algo também inteligente para a Fiat. Lembra que o Tempra durou sete anos, o Marea durou nove anos, o Línea durou oito anos. São os sedãs que tinham proposta de serem sedãs médios da linha Fiat. Então, você tem o Tempra, o Tempra sai e entra o Marea, o Marea sai e entra o Línea. Nenhum dos três conseguiu o espaço de mercado que a Fiat esperava. Os hatches médios, você tinha o tipo, durou aí pouquíssimo tempo, entrou o Brava, saiu o Brava, houve esse espaço, essa lacuna grande, sem o hatch médio, está certo? E entra o Bravo, que dura seis anos, não é um modelo ruim, mas que também não conseguiu espaço no mercado como a Fiat imaginava. A perspectiva, vamos aguardar os primeiros mídias do Cronos, ver como ele se posiciona, como ele consegue aí se colocar, a gente acredita, espera que ele se coloque dentro do Top 10, e provavelmente vai tirar um outro Fiat do Top 10, muito provavelmente um Mobi, dentro do contexto do preço, que o preço ficou adequado à realidade, e sem ter essa megalomania de, nesse momento, sem teste de impacto, com todos os problemas que a marca vem enfrentando, querer brigar com a dupla Polo e Virtus, que estão, em termos de qualidade construtiva, comprovada pelo Latine Cap, um patamar acima. Gente, está espaço, está aberto o espaço de opinião inteligente, crítica e qualificada, número 1 do YouTube do Brasil. Eu quero que a família MJG comente, curta, compartilhe, participe ativamente desse vídeo, a gente se vê na próxima. Um grande abraço em todos e até lá. tchau. tchau. tchau.